Boa tarde e noite senhoras e senhores, estamos aqui na rua Luiz Marais, alvoro de Fortaleza Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar do Universo Mostrando a rua mais larga, mais arvorizada, mais ecológica do universo Nesta frente está mostrando um cãozinho lindo e maravilhoso aqui também Está aqui a propriedade do mesmo que nós acabamos de conhecê-la Está aqui, você é irmã dela? É Irmã, né? Então, passando aqui, a gente pede para registrar o cãozinho Qual o nome do seu cãozinho, moça? Leite Como? Leite Qual é a raça que ele pertence? SRD, sem raça definida, não é isso? Me diga uma coisa Você nasceu aqui no Alvorenda, eu vou morar há pouco tempo aqui Nasci Nasceu, né? Então, com certeza, eu gosto muito do bairro No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Mais um cãozinho lindo e maravilhoso Registrado aqui no nosso canal Tchau, tchau pessoal, valeu Jesus Jovem para o canal Tchau, tchau 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 Tchau